Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 16 da nossa série de Liga 8 Hoje eu estou aqui com o Casio E eu estou aqui com a Miss Oi E bom galera, o que a gente vai fazer hoje? Eu estou vendo que a Miss mora aqui em um lugar que tem alguns pokémons lutadores Tem um pokémon de tudo aqui Este lugar é muito fixe para capturar pokémons, sério? É mesmo? Eu concordo Eu quero um pokémon lutador e depois a gente vai fazer uma batalha Mas eu quero achar um Hitmon top Tava até Hitmon top por aqui Olha lá em baixo um monte de elefantezinhos Aonde? 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 Tem fanfis lá em baixo Ah, ele é muito da hora O Ash tinha um desse, não tinha? Quem? O Ash tinha um desse, daí um pump O Ash tinha, tinha mano A primeira é mó legal velho Mas Miss, eu quero um Hitmon top Miss Aqui estava cheio de Hitmon top antes de tu chegar Eu já tenho Hitmon top? Aham Eu tenho Ah, você não tem ele Ele capturou aqui Mentira Casio Aham Do com um triângulo ali na cabeça? Aham Ganda lixando Ganda lixando Ganda lixando Eu vou ter que achar um velho Ah, não vai ter Miss Pera, calma, calma Eu também estou aqui tentando achar, tá? Não tem nenhum Hitmon Lee Nada, será que? Um Hitmon chan Eu acho que eles spawnam por dia Tipo Spawnou ontem Hitmon top Então acho que... Tá aqui o Hitmon Lee, ó Aonde? Onde? O Hitmon Lee Oh E é bom pra caralho Você gosta dele? Não gosta Miss? Gosta, eu vou capturar um Por que você não capturou ainda? Porque, sei lá Leve ao tiro Não dá pra pegar ele, vai Tenta aí, tenta aí Calma Eu vou comprar um Pokémon Ai, velho, dura que eu vou montar ele, caso TENTA Caraca, ele é forte Blazer King Esse é o mais fraco que tiveres Bram, 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 bram Não, vai atrás Ele morreu Bram, bram, bram Meu Deus Se eu soubesse, eu mesmo tinha tentado capturar esse aí Não, mentira Tem que capturar em vídeo Pior é que eu usei um Pokémon mais fraco que eu estou com aqui, mano Que noob O Pignite ia morrer pra ele, provavelmente, velho Ia mesmo Que noob Com certeza O Pignite ia morrer Nossa, um Golduck, eu achei que era um Lapras, velho Ele tava surtando aqui Ah, um Lapras só tá em um oceano, né, não? Ah Vamos batalhar entre a gente, então Daí a gente, depois a gente pega, então, vai Bora O que você não quiser? Ah, deu o atalho de camisa Não preciso de batalhar de camisa Mas tu não tem que querer, moz Não Tem que lutar Casa Oi Tá ligado já, né Ah, vai capturar E capturou O que foi que tu soltou aí, hein? O WTF, mano, na sério O WF sempre captura os Pokémons assim, meu Capturou um Elefantum Um Fumfy Sim, entrou em batalha O WF tem poder mágico olha o macho ta ali um macho não gostas? eu tenho um macho olha este macho pequenino eu acho ele tão feinho olha que macho pequenino eu acho que achei um pokémon aqui acho que achei um hitmontinho acho que eu vi passando aqui eu tenho um hitmontinho um hitmontinho gigante aqui é um hitmontinho? vou tentar pegar ele vai tenta 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 se atirar a pokeball é capaz de capturar verdade isolei a pokeball vamos ver se entra não entrou eu vou com o pig knight eu to errando eu não sei onde vocês estão eu to atrás da casa da miss eu to do lado eu to procurando vem eu to errando ele calma ai entre em batalha vai deixa que eu tenha calma defensor nossa ele arrebentou o meu pig knight ele arrebentou o meu pig knight olha ta aqui um onyx eu vou jogar o blazer mas eu to com medo do blazer e o blazer vai matalo ai boa ai meu deus do céu 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 eu deixo ele no fio da rabiola vai agora entra vai hitmontinho vai entra nessa pokebola vai entrar vai entrar ai não entra ai não entra não entrou o problema é do hitmont é complicado eu capturálo é tu suando vai suando já vai vai Hytmon entra nessa pokebola que te pertence e vai meu настолько que você queira eu não encontro a porcaria do wolf vai meu filho entra ai vai 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 essa pokebola tem ar condicionado tem faxineira Deve ter 24 horas, vai Hitmon Lee Deve ter, o coitado vai ficar confinado Vai Hitmon Lee, mano Tem uma faxineira, ar-condicionado Cama duplex, televisão É que nem aqueles Gênios da lâmpada Caraca Tem ouro lá dentro quase Já gastei 5 pokébolas nele, velho Quando o Hitmon Top aparece, ele aparece aqui em cima Peguei, peguei Boa Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Caraca Peguei, peguei, peguei Tem um Charmeleon ali também, velho Sério? Aqui tem tudo Ou é o seu, será a caso? Não, 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 não tem nenhum, então vê lá Onde é que tu tá, caraça? A gente é perto da casa da Miss Não tá de nada Ah, eu disse que ninguém te acha Nossa, que um Charmeleon Olha, já tá ligado, né, casa Lenteira, né Ah, não entrou Você quer ele, Miss? Não Onde é que tu tá? Eu quero um Charmande Nossa, então tá, né A gente oferece a mão, a menina quer o braço Eu quero um Charmeleon também Eu quero um Charmeleon E se tu, tavas na parte da frente, caraça Se não, na parte de trás Oi, galera Pula zero pra ele Oi, galera Colei no rolê Oi Eu vou tentar Com o Charmeleon Vai? Vou tentar Oi, Charmeleon Ainda tá aqui a minha espera Não vai conseguir Assim Quero ver? Pula aqui Nossa, é tanto apoio que o Wolf dá Não vai conseguir Não vai conseguir Diz logo, não vai conseguir Tá Agora a gente vai batalhar Vai, Miss Vamos batalhar eu contra você primeiro Bora Que level Seus pokémons Vai batalhar, Miss? Bem Tem 50 E o resto tá no nível de 20 E tem um de 40 e tal Uso o braviário Eu não uso Não, não uso Não uso Caraças Não consegui capturá-lo Não? E morreu Vem, Miss Vem, Miss Cadê você? Tô aqui Onde vai ser o ginásio Aqui atrás Nossa Tô morando numa vila ainda Ela tá pensando em nada Mas este lugar aqui Onde a Miss Morre é tão estranho Porque é tipo Tá aqui, Ritmo Top Cadê? Ai, que coisa Tipo, é tudo neve Mas spawnam pokémons Até de fogo aqui Tipo Tá ali um monte Spawnou um monte agora Eu acho que eles spawnam Tipo no fim da tarde Mas onde é que vocês estão? Eu não sei onde é que vocês estão Já vos vi Aqui naquela parte lisa Aqui atrás Essa neve tá lagando tudo Ficando bem chateando Quanto é que a neve não laga? Mano, eu não vou conseguir pegar ele, velho Juro Mas sim Tem mais dois lá embaixo, Wolf E ainda por cima Tu agora deixa o Hitmonlee Calma, os BrickBreads Hitmonlee é tão bom, meu Meu Deus Meu Deus Eu deixei ele no fiofó da vida Vai, vai Captura agora Que se tu não conseguir Tem mais três aqui Vai, vai Entra, entra, entra Entra, entra Ai, saiu Eu tenho dez Pokébolas Tem quatro aqui embaixo Caramba Mano, tem Pokémon Que é muito chato de pegar, velho Caraca Sim, sim, sim Nem fale Olha o Tincher O Tincher é complicado? É a pior coisa Ai, peguei Peguei Caraca, já gasto muito Pokémon hoje Já chega Seja menos A minha área aqui é produtiva Um fan, um Hitmonlee, um Hitmontop Meu Deus Mas o fan foi sem querer Não, foi sem querer não Tu tentaste capturá-lo Ai, tá Eu vou tocar lá Caraca, a gente te encheu Do Hitmontops, mano Sim, meu Muito bom aqui, Miss Caraca É, pois é O Samara é canto bom É elite aqui Ai, casa É uma india Precisa aprender, hein, casão É A gente vai Tá, agora Vamos batalhar Bora Eu não quero, eu não quero É, então eu não batalho Eu batalho com a Miss Vai, bora, vem cá Estou indo, estou indo Estou indo embora Vai, eu controlo A Miss agora Vai, Miss Ai, não Não, peraí Peraí O que que você é? Caraca Com muita calma É porque eu tenho um Pokémon não treinado aqui Ela está indo embora É que eu ia treinar ele, mas Como é isso? Oi Se eu abrir aqui O que é? O Wolf já está destruindo a casa Eu só abri esse buraco Onde isso é a minha casa não, por favor, senhor É só para dar uma visão periférica É a única que eu tenho É a única que você tem Vem cá, vem cá, vem cá Já abri um buraco na casa Bora É só para causar, vai Já deixou aquele buraco na casa Já leva aquela morte, né? Porque o Hitmonlee O Wolf chega, ele deixa sempre uma marca Meu Deus É, o Hitmonlee mata todo mundo Ele não era para ter usado os Pokémon não Caraca, mas o Zoroark é bom também É, mas contra a luta ele não é não Ah, pronto Valeu Agora eu vou jogar o Kaz aqui Oh, caraças Não Ih, com o caraças Ele prendeu o bloco O que o bloco faz? Toma esse bloco, vai Eu vou trocar por isso, vai Vamos ver o que o bloco faz Mano, se a gente não tem de uma árvore Tem algum problema contra a árvore? Tenho Beleirinha Arvore, aquele Pokémon que leva um ataque de qualquer Pokémon e morre Né? Até no desenho, ela só apanhava, velho Só apanhava Olha, tem o Lucario Meu Deus Não, mas esse Lucario não está bem treinado ainda O boss Lucario Me dá, me dá, me dá, me dá Lucario é tão bonito Claro, meu Eu quero o Lucario também Oi, Lucario Caraca, ele não morreu esse Lucario, não? E o teu? Já foi! O gordo já foi! Então chega outro gordo Ah, filha da mãe Agora chegou o Wolf Ai, aí já era Será que já era? Aí já era, né? Eu tenho o último Pokémon, amor? Não Mas é quase Ih, não tirou vida nenhuma É, isso tá complicado Fence? Uma cerca? Esse é, esse é Mano, esse é a evolução do, do, do Esse é porque Ele morreu Pronto, acabou Acabou? Eu achei que ele tinha matado o meu Blastar Skull Já tá, isso foi tudo Foi tudo Foi tudo Oh Oh Agora eu contra o Kakuzu Não Sim Pai, que queres perder? Eu vou usar o Braviary, cara Não Não é pra usar o Braviary Vamos lutar aqui dentro que é melhor É, sim, vem, vem Vai Você é primeiro Eu primeiro? Sim, você é primeiro 3, 2, 1 e vai Meu Deus, nem cabe esse negócio aí Meu Deus, vai Nossa, luta de gigante aqui, né? Filha da mãe, mano Vai, Ritmoli Vou levar um ataque e vou morrer Pronto Nossa Já está Mano, ele é forte, velho Esse Ritmoli Mais ou menos, né? Você não tá falando que o Ritmoli é fraco? Mais ou menos o meu Pokémon Que é bom Ô, louco, ele é mó bom, velho O Magmar Ele molhou Os dois morreram Os dois? Caraca Vai Ah, você não jogou a lâmpada, mano Ah Mano Mano Ai, caralho Mano Meu Deus Agora eu vou morrer Boa, boa, boa Blastode, seu filho da mãe Não Boa, boa Boa, tchau Não Você não jogou um trapinte, né? Julguei, qual é o problema do teu trapinte, né? Você não jogou um trapinte Tens problemas com o trapincha? Você não jogou um trapincha? Julguei o trapincha Filho da mãe Trapincha é vida Mano Mano Pokémon gigante Apareceu Ah, foi Vai, joga outro Pokémon Vai Outro Snorlax, meu Deus do céu Não, é o mesmo É o mesmo? É Ah, pro jeito tu trocaste, é verdade Oh, God Vai É seu último, não é seu último? É, é mó penúltimo Pronto Este é o outro Ai, mano Sambiador Que, vai espantar de um ataque? Sambiador Só de borra Então, não importa Só eu Já tá Morreu Agora tem o Blaze Que ele tá deixado Yeeey Eu acho que eu perdi, galera Será? Será? Yeeey Acontece, né? Mil e cinquenta e um Acontece Eu quero mais uma batalha Com o Cásio Outra? Outra Vem Que filho da mãe Outra batalha O gajo vai trocar pra Braviari De certeza De certeza Olha, vem cá, ó Olha como é bonito Ver a neve caindo daqui, ó Três Dois Dois Vai Cytor Vai Cytor Já foi Já foi Já foi, sim Esse bicho é meio forte, hein Eu nem cheguei nele O Wolf já tinha me matado Ataca logo, filha da mãe Pronto Custou muito Ele não tem um ataque de fogo Só tem um Pokémon de fogo Que tem ataque de fogo Tá certo O meu 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 Ele tem um hit Muito tanto Quer Agora não Fazer o trio Hit Pronto E morreu Próximo Vai Próximo Vai Vai contra a lâmpada Meu Deus Filha da mãe, mano Filha da mãe, mano Já vai, né, lâmpada Filho da mãe Ó, caraças Deixa-me jogar Já vai, né Já vai, tapincha Toma Vai buscar o teu Pokémon também Ah, eu morri também Óbvio, né Não, ele tá com um pouquinho de vida Tá com um monte de vida Mano 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 É óbvio que é Mano 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 Tu disseste Tu não ias utilizar esse Pokémon Mano Esse Pokémon é muito OP Isso não vale Ah, já desiste da luta Nada Bora Mano, é muito OP esse bicho, mano Não dá Dá pra se matar Só tá forte, mano Tá bem, é o nível Não é pra isso Não dá, mano Não dá Não dá pra matar esse bicho Ele é muito bom, cara Mano Mas é que Mas é que mesmo que eu utilize o Pokémon do nível dele Eu morro também É muito bom É muito forte, eu Olha que bonitinho Não, e o pior é que ela nem sequer capturou Rufa Ela capturou assim como apanhou e já tá Bonitinho também não, né Tá Tá bravo o Caso Mas eu e o Caso empatamos aí, pessoal A gente ficou um a um Em breve O Caso sabe que ele é meu maior rivalzão nesse daqui Sim O Caso tá ligado Mas é isso aí, galera A gente capturou três Pokémon Um foi na cagada Três Um foi na cagada, né Foi, foi Mas pronto Capturaste três Vai te lixar Você consegue capturar esse daqui? Qual? Não Não dá Ih, quebra os Pokémon Ih Ah, que pro meu Pokémon rola, velho Eu tô bem triste Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham um curto nesse episódio aí Já sabem Deixem aquele like pro vídeo aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo É pro canal O canal da Misa do Caso tá na descrição aí junto com todos os participantes E é assim Nóis Ela quer falar alguma coisa? Quero mandar beijinhos pra minha mãe Quero mandar Pai Quero mandar beijinhos pros meus tios E pras minhas tias E pros meus irmãos que não tenho E é isso Sabe quem quer te mandar um beijo, Caso? Ok Ainda humilha Sai português Morre Morre Ele me matou na mão, velho Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau